Oi pessoal, Rodrigo aqui de novo, e hoje a gente vai falar sobre como fazer um bom gráfico. Vamos lá. Então eu vou falar um pouco para vocês sobre boas práticas, dando alguns exemplos, falar um pouco sobre cores, que são fundamentais, e falar um pouco sobre os referenciais, ou seja, aquilo que pode nos ajudar a entender melhor os números que os gráficos nos mostram, certo? Então, minha primeira dica é, se você for mesmo fazer gráfico de pizza, não faça em 3D, com muitas categorias, categorias fora de ordem, tem algumas dicas aí que podem ser úteis para você, tá? Mas tem gente que fala, pô, mas gráfico 3D é tão bonito, não é? Por que que não pode? Para quem duvida que o gráfico em 3D, de pizza, especialmente, distorce os resultados, eu fiz esse códigozinho, você pode rodar num programa de software livre, código aberto, que é o R, né? Só para demonstrar que o que eu estou falando é o que eu estou falando, né? Esse códigozinho, ele gera uns dados, e ele gera, a partir desses dados, dois gráficos diferentes. Vamos ver, então, esses dois gráficos. Então, nesse primeiro caso, quando você vê essa pizza, para mim, as escolas estaduais são bem maiores que o resto, não sei para você. E com os mesmos dados, só dando uma viradinha na pizza, agora quem parece maior, não são as federais? Isso é a distorção que a terceira dimensão, né? O teu problema é, a gente não tem três dimensões de informação, a gente criou uma dimensão a mais, que não nos respeita a nenhuma informação, então ela está distorcendo, quanto mais inclinada, maior vai ser a distorção, né? Como seria um bom jeito de ver esses mesmos dados? Pode não ser tão bonito, mas... Eu diria que é um gráfico de barras. Agora a gente vê que as federais e estaduais são iguais, né? Em um caso parecia maior, no outro parecia maior a outro, agora a gente viu que elas são iguais. Por que que isso acontece? Uma boa explicação é que o nosso cérebro é muito bom em comparar retângulos. Ele não é tão bom em comparar ângulos ou tamanhos de fatias de pizza, ou de torta, enfim. Então, fica a dica, use retângulos. Mas, se você quiser falar de pizza mesmo, está aí um exemplo interessante, né? Não tem nada a ver com educação, mas segue aí aqueles princípios que eu comentei antes. E esse é um outro bom exemplo, tá? Esse gráfico tipo rosquinha tem sido bastante utilizado hoje em dia, e talvez tenha até a ver com a história do retângulo, né? Mas parece que a gente consegue perceber melhor as diferenças com esse tipo de gráfico, do que se você completar a fatia da pizza. Mas são só pequenas dicas aí para quem for realmente querer fazer um gráfico de pizza. Agora vamos falar um pouco sobre como usar as cores com sabedoria. Então, primeira coisa, aproveite o modo natural do cérebro funcionar, né? Não sei se é cérebro ou cultura, mas não vem ao caso. O importante é que todo mundo entende essas cores que a gente chama de farol, né? Todo mundo entende o vermelho e o laranja como uma coisa um pouco mais indesejável, né? O azul e o verde como coisas mais desejáveis. Então, quando você está falando de um gráfico, por exemplo, né? Do IDHM, do Índice de Desenvolvimento Humano dos Municípios, né? Então, é desejável que ele seja alto. Então, um gráfico como esse você consegue identificar bem aí o que você está querendo dizer. Usando cores simples, né? A gente viu lá na aula passada um gráfico, um mapa muito bonito, mas que não usava cores intuitivas. Então, estou agora dando um exemplo de como a gente poderia ter feito. Às vezes você não precisa de cor nenhuma. Ou, enfim, duas variações da mesma cor. Esse gráfico mostra muito bem o que ele quer dizer só com rosa escuro e um rosa claro, um vermelho, um rosa. Então, maravilha! E, às vezes, a gente nem precisa de cor, né? Olha, esse gráfico é azul, mas podia ser preto, né? Então, e esse gráfico, eu gostei muito dele, ele tem três dimensões, né? Então, se você for reparar, no eixo vertical é a nota padronizada do IDEB, né? No eixo horizontal a taxa de aprovação. Então, o que ele fez? Ele pegou o IDEB, que a gente, em geral, olha só um número, ele decompôs em dois números, né? E, além disso, a terceira dimensão é o ano. O ano, ele está descrito por essa linha, né? Então, tem umas bolinhas, essas bolinhas são unidas por uma linha. Essa linha está mostrando tempo para a gente, né? Então, esse gráfico é super simples, super interessante. Não é tão intuitivo, porque no eixo horizontal não tem o tempo. Então, as pessoas precisam de um certo tempo para entender ele melhor, né? Mas também, o tempo, se você for ver, ele está indo direitinho, né? Da esquerda para a direita. E esse gráfico é muito interessante. Ele mostra para a gente que, enquanto a nota do IDEB flutuou um pouco, a taxa de aprovação está sempre melhorando, né? Isso é uma coisa interessante para a gente pensar. E aqui, um exemplo de gráfico que é melhor não usar cor. Mas eu já vou explicar para vocês porque eu acho melhor não usar cor. Só para a gente entender esse gráfico, o que ele está dizendo para a gente? Ele está dizendo que a relação entre o tamanho da classe, isso é um gráfico sobre nono ano, né? De um artigo que eu fiz com o colega Fernando Cássio. Então, o que ele mostra para a gente é que a relação entre o tamanho da classe e a nota de matemática, o Saeb, ela não é linear. Então, aquela pergunta, ah, é melhor classe maior ou pior? Ela não faz muito sentido. Essa relação é não linear. Tem um ponto ótimo, né? Em termos de nota de matemática. Então, se a classe for muito grande, é ruim. E se a classe for muito pequena, também é ruim, em termos da nota de matemática. E é bem interessante essa discussão. O tamanho de classe é uma variável bem difícil de se analisar, tá? Tomem cuidado quando vocês olharem para ele em algum estudo. E por que eu digo que é melhor para esse gráfico não ter cores? É porque no mesmo estudo, logo umas págininhas para frente, a gente pegou esse mesmo dado e separou em três grupos diferentes para ver se mantinha esse padrão, né? O que será que aconteceu? E aí a gente descobriu que o tamanho ideal de classe, levando em conta nota de matemática, ele é diferente dependendo do nível socioeconômico da escola. Então, a gente separou as escolas em três estratos e viu que tem, para os níveis socioeconômicos mais baixos, é melhor ter classes menores. Então, se eu tivesse colocado aquele gráfico azul, por exemplo, que eu adoro azul, talvez a pessoa, quando fosse chegar nesse segundo gráfico, ela fosse pensar, hum, então tem aquele azul que agora está aqui, mas adicionou mais duas coisas. Então, o fato daquele gráfico não ter cor, ele torna esse gráfico mais claro. Então, é isso. Use as cores com sabedoria. E fica ainda essa dica extra, né? Que, às vezes, os nossos resultados, quando a gente olha ele na média, no agregado, todo mundo junto, eles não são tão informativos quando a gente separa em grupos, né? Então, principalmente dados de educação, você tem um monte de variáveis importantes, né? Que interferem em resultados, por exemplo, na nota de matemática. A gente vai falar um pouco mais sobre isso mais para frente no curso. Então, faça testes, né? Você fez lá o gráfico para todo mundo, agora separa em alguns grupos, por nível socioeconômico, por idade, enfim, o que for, dependendo aí do seu objetivo, tá? E, por fim, a importância do referencial, né? O que eu quero dizer com referencial? Eu vou dar um exemplo que vocês vão entender rapidamente. Então, ó, olha que legal esse gráfico. Ele tem dois referenciais. São referenciais que são quase que automaticamente interpretáveis, né? Então, você tem a cidade de Sobral, bastante conhecida entre nós, né? Algumas informações aí de infraestrutura escolar. E aí, a gente tem duas bandeirinhas. Então, o Brasil, ele mostra o referencial daquela mesma informação, só que o Brasil inteiro, né? E a outra bandeirinha, que é do estado do Ceará, mostra o referencial para o estado do Ceará, né? Então, esse é um gráfico bem interessante. E se a gente não tivesse esses referenciais, a gente não saberia muito, né? Pô, e Sobral tá bem, não tá bem? Enfim, onde tá bem, onde não tá, etc. E por que o referencial é importante, então? Imagina esses gráficozinhos sem as bandeiras. A gente não ia ter muito uma referência de se tá alto, se tá baixo, se tá bom ou se tá ruim, né? E olhando uma olhada pra esse gráfico, a gente já vê que Sobral tá com condições aí boas de infraestrutura, comparando com o Ceará e com o Brasil, né? Então, fica mais essa dica, os referenciais. Bom, então hoje a gente aprendeu que gráficos de barra podem não ser muito cool, mas eles são altamente eficientes, né? O cérebro entende bem retângulos. A gente viu que as cores devem servir pra informar, né? E não pra a beleza. E que algumas cores são facilmente interpretáveis. E a gente viu também que ter referenciais pra dar um significado pros números pode ajudar bastante a gente a entender aí as informações dos gráficos. Por hoje é isso. Até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.